Olá, eu me chamo Franciele, sou enfermeira, e nesse vídeo vamos tratar dos resíduos de serviços de saúde do grupo B, C, D e E. Os resíduos de serviços de saúde que pertencem ao grupo B são resíduos contendo produtos químicos que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente. Dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade. São exemplos de resíduos deste grupo. Produtos farmacêuticos, resíduos de saneantes, desinfetantes e desinfestantes, reagentes para laboratórios e recipientes contaminados por estes, demais produtos considerados perigosos, tóxicos, corrosivos, inflamáveis e reativos. A segregação adequada dos resíduos químicos, bem como dos resíduos dos demais grupos, é de responsabilidade de seus geradores e deve ser uma atividade diária e rotineira nos laboratórios, imediatamente após o término de um experimento ou procedimento, no local de sua geração. Deve-se seguir alguns critérios na hora de segregar os resíduos químicos. O primeiro é a periculosidade do resíduo. Um resíduo perigoso deve ser separado de outro não perigoso. Resíduo perigoso é definido como sendo aquele que apresenta características de toxicidade, inflamabilidade, corrosividade, patogenicidade ou reatividade. E desta forma, apresenta riscos à saúde pública e ao meio ambiente. Para classificar estes resíduos, deve-se utilizar a norma brasileira NBR 100004. Você pode acessar esta norma através do QR Code mostrado na tela. O segundo critério envolve o estado físico do resíduo. Resíduos sólidos devem ser separados de resíduos líquidos. O terceiro critério diz respeito à incompatibilidade química entre as substâncias e misturas, que deve ser levada em conta no momento de seu descarte. A RDC Anvisa nº 222 de 2018 descreve em seus anexos como o descarte dessas substâncias deve ser realizado. Em caso de dúvida, você pode consultá-la através do QR Code mostrado na tela. Resíduos contendo substâncias incompatíveis devem ser segregados a fim de evitar a ocorrência de reações indesejadas e consequentes acidentes. Os resíduos de medicamentos contendo produtos hormonais e produtos antimicrobianos, citostáticos, antineoplásicos, imunossupressores, digitálicos, imunomoduladores, antirretrovirais, devem ser segregados em embalagens compatíveis com o conteúdo, identificado e submetidos a tratamento ou dispostos em aterros de resíduos perigosos classe 1. As embalagens primárias vazias de medicamentos, ou seja, as que ficam em contato direto com a medicação, das classes farmacêuticas descritas anteriormente, não necessitam de tratamento prévio e devem ser descartadas como rejeitos. As embalagens e os materiais contaminados por demais produtos químicos devem ser submetidos ao mesmo manejo do produto químico que os contaminou. As embalagens secundárias, ou seja, as que não entram em contato direto com o medicamento, devem ser fisicamente descaracterizadas e acondicionadas como resíduos do grupo D comum, devendo ser encaminhadas para processo de reciclagem. Caso tenha dúvidas no descarte de resíduos químicos, procure a equipe técnica dos laboratórios. Os resíduos do grupo B devem ser descartados em recipientes compatíveis com as características do produto químico acondicionado. A embalagem deve ser resistente e impedir o vazamento do produto. Os resíduos químicos líquidos devem ser acondicionados em galões ou frasco de vidro com tampa. Os resíduos químicos sólidos devem ser acondicionados em tambor ou em saco laranja. Os resíduos químicos perfurocortantes devem ser acondicionados em caixas coletoras de por laranja. O grupo C compreende qualquer material que contenha radionuclídeo em quantidade superior aos níveis de dispensa especificados em norma da Comissão Nacional de Energia Nuclear e para os quais a reutilização é imprópria ou não prevista. Enquadra-se nesse grupo o rejeito radioativo proveniente de laboratório de pesquisa e ensino na área da saúde, laboratório de análises clínicas, serviço de medicina nuclear e radioterapia. Os rejeitos radioativos devem ser segregados de acordo com o radionuclídeo ou natureza da radiação, estado físico, concentração e taxa de exposição. Os rejeitos radioativos devem ser acondicionados em recipientes adequados às características físicas, químicas, biológicas e radiológicas dos rejeitos, possuir vedação e ter seu conteúdo identificado, conforme especificado nas normas vigentes. Os rejeitos radioativos devem ser armazenados em condições adequadas para o decaimento do elemento radioativo, podendo ser realizado na própria sala de manipulação ou em sala específica, identificada como sala de decaimento. Decaimento é a desintegração dos elementos radioativos que acontece com o passar do tempo. O tempo necessário para que o decaimento ocorra varia conforme o elemento radioativo. O grupo D é composto por resíduos que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares. São exemplos de resíduos deste grupo. Resíduos recicláveis, sem contaminação biológica, química ou radiológica associada. Papel de uso sanitário e fralda, absorventes higiênicos, peças descartáveis de vestuário, gols e máscaras descartáveis não contaminadas, luvas de procedimentos que não entraram em contato com sangue ou líquidos corpóreos, equipo de soro, abaixadores de língua e outros similares não classificados como A1, sobras de alimentos e de seu preparo, resíduos provenientes das áreas administrativas, resíduos de gesso provenientes de assistência à saúde, forrações de animais de biotério, sem risco biológico associado, pelos de animais. Os resíduos do grupo D são divididos em recicláveis e não recicláveis. Os resíduos recicláveis devem ser segregados e acondicionados em sacos azuis. No caso de múltiplas lixeiras, os recipientes de acondicionamento são identificados com cores padronizadas. São elas azul para papel e papelão, vermelho para plástico, verde para vidro, amarelo para metal e marrom para resíduos orgânicos. Os resíduos não recicláveis devem ser segregados e acondicionados em saco plástico de cor preta ou marrom. O grupo E é composto por materiais de pérfuro cortantes e escarificantes, tais como lâminas de barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas, tubos capilares, ponteiras de micropipetas, lâminas de lamínulas, espátulas, todos os utensílios de vidro quebrados no laboratório, pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas de pedra e outros similares. Os resíduos desse grupo devem ser acondicionados em recipientes identificados rígidos, com tampa, resistentes à punctura, ruptura e vazamento. Os resíduos pérfuro cortantes contaminados por substâncias potencialmente infectantes devem ser acondicionados em coletores de cor amarela. Já os resíduos pérfuro cortantes contaminados por substâncias químicas devem ser acondicionados em coletores de cor laranja. Os recipientes de acondicionamento desse grupo devem ser substituídos de acordo com a demanda ou quando o nível de preenchimento atingir três quartos da capacidade. Seu esvaziamento manual e seu reaproveitamento são proibidos. Os resíduos do grupo E, quando contaminados por agentes biológicos, químicos e substâncias radioativas, devem ter seu manejo de acordo com cada classe de risco associada. O recipiente de acondicionamento deve conter a identificação de todos os riscos presentes. É permitida a separação do conjunto seringa-agulha com o auxílio de dispositivos de segurança, sendo vedada a desconexão e o reencape manual de agulhas. Nesse vídeo abordamos os grupos B, C, D e E dos resíduos de serviços de saúde. Proponho que você pense nos resíduos que gera durante suas práticas nos laboratórios e identifique pelo menos um exemplo de cada grupo que acabamos de ver. Pense também como deve ser a segregação desses resíduos e em que embalagem você deve acondicioná-la. Como pudemos ver, existem muitas particularidades no gerenciamento de cada grupo de resíduos e, para que façamos a correta segregação, é necessário que conheçamos cada uma delas. É importante lembrar que não é necessário decorar cada item que faz parte de cada grupo dos resíduos de serviços de saúde, mas sim relacionar os riscos presentes em cada resíduo gerado e assim realizar a segregação da maneira mais adequada possível. Dessa forma, estaremos contribuindo não somente com a preservação do meio ambiente, mas também com a manutenção da saúde individual e coletiva. Como já mencionado anteriormente, os laboratórios da Universidade Federal da Fronteira Sul possuem um plano de gerenciamento de resíduos. Em caso de dúvidas, ele pode ser consultado. Os técnicos administrativos que atuam nos laboratórios também estão à disposição em caso de dúvidas. Espero que essa sequência de vídeos tenha contribuído para seu conhecimento sobre os resíduos de serviços de saúde. Obrigada! Legenda Adriana Zanotto